Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é no ar e para vocês, abençoados e abençoados O Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2554 de hoje Sábado 18 de janeiro de 2014, vamos ao manchete Raio, quebra mão do Cristo Eduardo Paes já lança seu candidato para 2016 No caderno Ataque Especial, Grátis, Super Guia do Campeonato Caioca 2014 Sem carro particular, Rio Branco terá mão dupla E no caderno de mulher, look para driblar o calor Essas e outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias Abre e é todo seu Dia, agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro, de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como o Dia O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos, o jornal O Dia, custo dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online é o www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Coisinha linda da vovó Gostou do bolo de mel? Poxa, vó, na real, achei meia boca Meia, só se for lhampo Uma coleção de possibilidades Porque meia é lupo Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil Estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a Nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha O português foi ao médico tomar uma injeção Chegando lá, ele perguntou Vai doer, doutor? O médico respondeu Agora vai doer um pouco Mas mais tarde não O paciente, contente, entrou e respondeu Ah, então, pois Eu volto mais tarde As notícias, por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Raio quebra-mão do Cristo Temporal teve vento de 87 km por hora E 1.109 raios Um deles danificou o polegar E o dedo médio direitos da estátua O fotógrafo Antônio Lacerda da Agência F Fotografou um momento espetacular 80 árvores caíram E 10 bairros ficaram sem luz Tem mais chuva por aí Detalhes na página 3 do dia Na página 6 do dia O PP na zona norte faz 19 casamentos em um dia Entre as noivas, uma policial da área Na página 7 do dia Passageira de 27 anos é baleada por bandido Durante assalto a ônibus na Avenida Brasil Na página 19 do dia Verão é a estação de alívio Para quem sofre de dores crônicas Na página 7 do dia A juíza proíbe rolezinho em shopping do Rio Multa para quem participar será de 10 mil reais Na página 16 da coluna do servidor Petrobras anuncia plano de demissão voluntária Na página 6 do dia Justiça libera alunos da grama Filho E da Universidade de pagamento das mensalidades Na página 11 do dia Eduardo Paes já lança seu candidato para 2016 Prefeito diz a Rosane Monteiro Que escolhido é Pedro Paulo O poderoso secretário-chefe da Casa Civil A menos que Sérgio Caval Filho Se lança à Prefeitura Sem carro particular Rio Branco terá mão dupla Muda tudo no centro dia 8 Via só terá ônibus E táxis poderão passar sem pegar passageiro Perimetral fecha dia 25 Veja nas páginas 4 e 5 De um dia como ficará o trânsito No caderno ataque Super Guia do Campeonato Carioca 2014 Estadual que começa hoje Marca o reencontro do torneio com Marcanã Fluminense, Vasco e Botafogo já entram em campo Confia os destaques dos desses times No caderno ataque especial Campeonato Carioca Ou Campeonato Estadual do Rio É E é grátis, viu? No caderno de mulher Look para driblar o calor do verão Modelo Solange Wilvert Ou Wilvert, como queira Usa maior preto e branco com pegada tribal Detais na capa do caderno de mulher E na página 13 do dia Fai Tech abre 123 mil vagas Em 191 cursos Com enfoque nos grandes eventos E agora As notícias do site O Fuxico BB14 Cartomante João é o primeiro eliminado da temporada Carioca recebeu 44% dos votos O Big Brother Brasil 14 Doou pouco mais de dois dias para o Cartomante João Na quinta-feira de 16 Ele foi o primeiro eliminado do programa Ao todo 44% dos sete espectadores votaram pela saída dele No tradicional discurso de eliminação Pedro Bial diz Um vive de cartas Outro de charme E outro de rimas Vem pra ver o futuro aqui fora João Ele enfrentou o rapper Walter E o publicitário Diego Muito bem, muito bem, muito bem Outra notícia do BBB Bom, lembrando que o jornal André Marinho O jornal é cheio de notícias até o fim E é feito pra você BB14 Walter brinda com o Brothers no quarto líder Junior Diego e Cassio com o Emmanuel com o Slim Muito bem, muito bem, muito bem Reunidos no quarto líder na madrugada de hoje, sábado de 18 Os Brothers Brindaram a liderança de Walter Slim Que acabou de voltar do paredão Em meio às bebidas e conversas Junior solta um elogio ao novo líder Você tem os traços, sabe de quem? O negão que fez código de conduta Negão com os traços bonitão Brincou E Slim logo agradeceu Traço bonitão? Deu uma moral Levando os companheiros de confinamento aos rios Cassio completo afirmando que É só ser líder pra ficar bonitão Já digo que você é feio Pode me colocar no paredão Falou rindo Ai, ai Esses caras do BBB Muito bem, muito bem, muito bem Outra notícia do BB14 Amanda não disfarça a preocupação com a liderança de Walter Miner havia indicado o rapper ao primeiro paredão Na estreia do BBB14 Amanda se saiu bem Na primeira prova do líder Pega de surpresa Teve de mandar dois para o paredão Um pelo próprio direito de indicação E outro em razão do empate na votação Ela mandou Walter para a Berlinda Que enfrentou Diego e o cartomante João Este o eliminado Assim novamente acontece algo frequente em duas edições do reality O líder indica O emparedado volta e é colado dias depois O rapper venceu a prova do líder Nesta sexta Quer dizer, ontem, né? Dia 17, sexta-feira O que deixou Amanda apreensiva com uma possível vingança Eu preferia ter ganhado a humanidade em vez do líder Deus escreve certo por rinhas tortas O que diverge de ser, vai ser Desabafou ela para Tatiel e Francieli Enquanto isso, Walter curtia do bom e do melhor Na companhia de Júnior, Diego e Cassio no quarto líder A formação do Paredão acontece hoje Sábado, dia 18 Muito bem, muito bem, muito bem B14 Presença de Valdiene e formação de Paredão Aconteceu quarta-feira passada, dia 15 Brothers tiveram a dupla surpresa no segundo dia de confinamento Houve três espectadores que aguardaram a participação de Valdiene Na estreia do BBB 14 Na terça-feira passada Também dia 14 A personagem Tata Werner, que na novela Amor a vida, vida, vida Cantiu a presença no Ried Ou melhor, no Ried fictício da trama Valdiene vai invadir, quer dizer Já invadiu a casa Quarta-feira, dia 15 Conforme Fuchiko já noticiou o Tata no telapêxto A atriz recebeu total liberdade para improvisar diante dos Brothers Principalmente na festa que estava prevista No entanto, não será só alegria O primeiro Paredão da temporada foi formado logo no segundo dia de confinamento E a Valdiene, por não cumprir Ou por ser a última De uma gincana Ou de uma tarefa Foi eliminada Mas estava previsto para a Valdiene Sair Um dia depois Da entrada dela No BBB Muito bem, muito bem, muito bem Outra notícia BBB 14 BBB 14 Sala gelada vai punir os participantes Casaque e banho quente serão vetados A imaginação de Boninho e sua equipe do BBB 14 Não parece ter limites Se na edição do ano passado Quem perder a prova da comida ia parar na xepa Dessa vez, quem se der mal vai passar frio Uma parte da casa foi batizada de Sibéria Remota à região da Rússia Onde as temperaturas são baixíssimas Quem for condenado a este exílio Não terá direito a casaco ou banho quente A escultura de um alpinista em tamanho real Vai decorar o ambiente As temperaturas geral em torno dos 18 graus É frio durante o dia E de noite fica pior Também não vai ter banho quente Diz Boninho e a colunista Patrícia Kogut do Jornal Globo Resta saber se os participantes não vão cair doentes, não é mesmo? A 14ª edição do BBB estreou na noite de terça-feira passada, dia 14 O programa teve no meu recorde de terça-feira passada, dia 14 E contou com a participação especial da atriz Atavernec, que interpretou a Valdiene de Amor à Vida lá E vai continuar a interpretar a Vida na novela, na novela Amor à Vida Só que não mais no BBB, porque ela já foi eliminada Ela ficou na casa apenas um dia e foi eliminada Pois bem Pois bem E por falar em Amor à Vida Vida, vida, vida Amor à Vida César tem um AVC após se humilhar diante da rejeição de Aline O médico disse que a perdoa após saber de todo o plano da Megera Os atores de Amor à Vida da Globo já começaram a receber os dois últimos capítulos da novela E terminam dia 31, na faixa das 9 da noite na Globo E se o autor Valdir Carrasco não mudar nada até lá César Antônio Faguns vai surpreender o público durante uma visita à Aline Vanessa Giacomo na cadeia É que o médico vai dizer que perdoa a mulher, enquanto ela vai cuspir na casa do marido Antes, porém, o ex-presidente do Sam Magno vai começar a enxergar Um dia, ao acordar, César começa a ver o contorno de luz e sombra Eufóico grita Félix! Pilar! Eu estou enxergando! Lutero, a infontora, destaca que ele está começando a se desintoxicar do grupo Que Aline lidava diariamente em doses cavalais O médico, então, pede para chamarem Elon, Marcelo Antony Porque quer que ele marque uma visita à mulher Todos ficam perplexos, mas César avisa que é necessário Paloma, personagem de Paula Oliveira e Félix, personagem de Matheus Solano Querem acompanhar o pai, mas ele só quer que o advogado vá com ele Na cadeia, ao ficar cara a cara com o vilã, ao gemada, César dispara Aline, preciso compreender porque você fez tudo isso comigo Estou voltando a enxergar aos poucos, mas aqui dentro de mim eu não consigo melhorar Porque eu não entendo o porquê de ter me tratado tão cruelmente Sei que você me amava pelo menos durante um certo tempo Preciso saber o que aconteceu Por que agiu assim, indago o médico Aline, então, mostra a sua verdadeira faceta Você quer a verdade? Tem muitas coisas que ficaram aqui entaladas na minha garganta Eu tinha um plano É, um plano de vingança Vou te dizer a verdade César, só que vou avisando Você vai ter grande surpresa Diz a vilã A malvada diz que o marido deve saber que ela é a sobrinha de Maria Personagem de Lúcia Mirice Realmente isso já não é novidade para mim Lamentei muito saber que ela foi morta e enterrada no quintal da casa em que morávamos Afirma o médico Agora eu sei que foi um plano Agora eu sei Seu e da Maria, não é? Mas por que você fez isso comigo? Roubou meu dinheiro, me cegou Só não entendo por que agiu assim com tanta crueldade comigo Não pode ter sido só pelo dinheiro Constata o médico Sarcástica, Aline diz Que é ela que não entende porque é difícil para ele compreender Tudo começou por causa do acidente Diz para a megera O médico fica sem entender E ela explica O acidente que aconteceu quando ela era pequena Estava eu, minha mãe e tia Maria no carro A tia foi brecar e o carro não parou Relata a golpista Neste momento entra um flashback de 25 anos atrás Ainda ouço o grito da minha mãe O baú da batida Aquele acidente matou a minha mãe Afirma a língua Mas eu não provoquei um acidente Defende-se César A malvada não acredita na inocência do Nariu Provocou Tia Maria me criou Nem sei como Era bailarina Não podia mais dançar Mal podia andar Fez operações a vida toda A última foi pouco antes de ir lá para casa Ela fingiu se chamar Marina Ela gastou tudo para me sustentar Cresci com ela contando o amor que tinha por você E sobre seu egoísmo Você tirou a paloma da minha tia Bradalina César explica Ela queria dançar no exterior e levar a menina Eu a obriguei a me entregar a paloma Fiquei com medo de nunca mais vê-la Ela nunca se confirmou de perder a filha A dança e você Diz a língua O médico garante que não sabia nada Sobre o acidente até pouco tempo atrás Quando paloma lhe contou Deve ter sido Deve ter sido quando viajarmos para Reconstruir o casamento com o Pilar Ela descobriu que paloma é a minha filha Quis se separar Mas eu nunca provoquei acidente Afirmou o autor A minha gera manda que ele não minta A polícia descobriu que os freios foram cortados E não achou culpado Minha tia tinha certeza disso Que você mandou cortar os freios Ela não deu no senhor Tinha medo Quando cresci fiquei bonita E armamos um plano de seus filhos Tomar seu dinheiro Te destruir Garante a língua César pergunta o porquê de deixar o cego Você tirou a carreira da minha tia Me tirou a minha mãe E eu tirei sua visão Foi uma troca justa Dispar É, não foi Porque eu nunca provoquei o acidente Você tem que acreditar Pede César A mulher do médico Conta que Maia colocou em dúvida A responsabilidade A responsabilidade dele no acidente Ela quis voltar atrás Nós brigamos E ela acabou morrendo Ninho a matou Seja como for Aconteceu O que importa agora A vingança A vingança está pronta Tem uma boa parte do seu dinheiro escondida Revela Aline Desolado César quer saber do filho que tiveram juntos Sabia que a única maneira de você largar Pilar Precisava desse filho Diz Fria Após ter todas as cartas na mesa César ainda surpreende Aline Nós esclarecemos tudo Mas o sentimento foi de verdade Eu sei que você me amou E eu te amava tanto Por isso quis te matar Sempre traí E você me traiu Mas eu te perdoo Aline fica surpresa Célula continua Foi um engano A paixão que tenho por você É mais forte que tudo Volta pra mim Eu chamo os melhores advogados Pra te tirar da cadeia Volta Eu te daria no mundo Para te beijar Sentir teu corpo Afirma um médico Aproximando-se da mulher A megego repele Não se aproxime Velho babaca Nojento Tenho nojo das suas mãos Nojo Desde a primeira vez que me tocou Eu ia para a cama com você E tinha vontade de vomitar Diz Paralino César se choque Você mentiu o tempo todo, Aline A golpista Então dá a tacada final Eu sempre tive nojo E ele é maior agora É isso que eu tenho pra você Ah, dá a facada final, né? Eu sempre tive nojo E ele é maior agora É isso que tem pra você Toma Brava Brada vilã Cuspindo na cara de César O médico fica paralisado Começa a enjoar E tem uma forte dor de cabeça Cai no chão Tem um AVC hemorrágico César é levado Irrependido Rapidamente ao hospital Onde é operado Os médicos colocaram Um dreno Em seu cérebro Para diminuir A pressão intracraniana Os familiares vão ao hospital Preocupado Félix pergunta Ao senhor João André E Beto Leão Quais são as chances de César O quadro dele é grave Se sobreviver até as sequestras Na parte motora Sobretudo na parte direita do corpo Aviso médico E é exatamente o que acontece César volta para a mansão de Pilar Susana Vieira De cadeira de rodas Sem movimentos no braço direito Caio Castro sobre Caio Castro Ele não faz o meu estilo A atriz falou do colega de elenco De Amor à Vida Caio Castro De 29 anos Disse em entrevista A revista Glamour Que dispensaria Caio Castro Seu pai em Amor à Vida Da Globo na Vida Real Para mim ele é um ator bonito Como muitos outros Adoro Caio De verdade Mas ele não faz o meu estilo É muito novinho Afirmou Caio fez 25 anos No mês de novembro passado Curiosamente Noivo da atriz O modelo Rafael Sander É apenas 2 anos Mais velho do que Caio Ele Fez 27 Ele fala 27 Em junho deste ano A publicação A bonita também falou Sobre os cuidados Que mantém para continuar em forma Ela diz que segue Três regrinhas básicas Seguir uma dieta balanceada Sem lactose e glúten Tomar água de coco toda manhã E malhar 5 vezes por semana Explica ela que Foge da dieta com tapioca Com muito queijo De cabra E pipoca com queijo ralado E manteiga Para não engordar Siga a lei da compensação Exagerou um dia Se acaba na academia Se acaba na academia No outro Encerra Pessoal Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Em edição 2554 De hoje Sábado 18 de janeiro de 2014 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso para vocês Um forte abraço E até amanhã Se o senhor permitir Tchau pessoal A gente ficou aqui Melhor dia da vida de vocês A minhas fases A minhas fases A cobertura A gente vai ligar com vocês Assim é Alô pai Fui A minhas fases A gente vai ligar com vocês A gente vai ligar com vocês A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL